Agora, 6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, em alguns trechos das rodovias que cortam os vales do Mucuri e Jequitionha, a condição do asfalto não está agradando a muitos condutores. E próximo a Poté, a pista poderá ser interditada. Daqui a pouco, eu te conto o motivo. Em Governador Valadares, a criminalidade violenta faz mais uma vítima. No bairro Vitória, rapaz é morto a tiros. A queda da aeronave que saiu daqui da maior cidade do Vale do Rio Doce, Governador Valadares, que quando já estava em Santa Catarina, aconteceu o acidente. Um valadarense está entre as vítimas fatais. Vários segmentos do comércio valadarense na bronca com a Prefeitura. É o novo jeito de emitir a nota fiscal que vai dar o que falar, viu? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.